Qual o melhor momento para iniciar o adestramento do meu cachorro? Quando é que eu devo começar a treinar? Você já se perguntou isso? Você recebeu um cachorrinho na sua casa agora? Um cachorro filhote, um cachorro adulto e você não sabe quando começar? Qual que é o melhor momento? Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo e depois da vinheta. Se você tem um cachorro que ele já está te dando muito trabalho, você não sabe se é o melhor momento de iniciar o adestramento, você nem sabe por onde começar, mas você quer ter um direcionamento, você quer saber qual que é o melhor momento, qual a idade melhor para você começar, eu vou falar para você exatamente o que você tem que fazer a partir de agora, desse momento aqui. Eu vou falar para você exatamente quando você tem que começar, o melhor momento também, o porquê que é interessante que você comece. E eu já vou começar nesse vídeo aqui falando para você que o quanto antes você começar, melhor, independente da ideia do seu cachorro. A gente começa o adestramento a partir do momento que o cachorro chega à nossa casa. Como começar o adestramento? Por que é importante você começar o quanto antes? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes de eu te falar isso, eu só vou te pedir para você clicar no botãozinho do like aqui abaixo. E isso é importante demais aqui para o canal, para o YouTube entender que esse aqui é um vídeo legal, é um vídeo relevante, e assim o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Aproveita que você está deixando seu like, também já se inscreve no meu canal, para você estar sempre recebendo os meus vídeos de adestramento, meus vídeos explicativos, meus vídeos com tudo que você tem que saber, para você conseguir ter uma qualidade de vida melhor que o seu cachorro. Beleza? Agora sim, vamos para o vídeo. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o que é o adestramento, o que é treinar cães, né? Por que a gente tem que começar o quanto antes a partir daí também? O adestramento é a forma que você tem de você conseguir melhorar a sua comunicação com o seu cachorro, de você conseguir ter um cachorro mais equilibrado, educado, sociável, na sua casa, a partir do momento também que você entende como a cabeça dele funciona, e o que você deve fazer para você conseguir ter um cachorro educado. Entende? Então, partindo desse princípio, o adestramento não envolve só a obediência básica como as pessoas pensam. Muitas pessoas acham que treinamento, adestramento de cães, é só você ensinar o cachorro a sentar, a deitar, ensinar os outros comandos de obediência, o sento, o fico, o não, o place, e não é isso. O adestramento é também isso, está relacionado também com a obediência básica, mas também está relacionado com uma boa rotina, com você suprir necessidades básicas, com você mostrar para o seu cachorro como você quer que ele se comporte, reforçar bons comportamentos, não reforçar comportamentos ruins para eles não se perpetuarem. Então é importante que você entenda um pouco sobre como funciona a cabeça do cachorro, qual que é o passo a passo que a gente tem que seguir para a gente realmente ter um cachorro educado. Porque o primeiro passo que a gente segue não é treinando obediência básica, o primeiro passo que a gente segue é sempre tendo uma boa rotina com o cachorro, e isso é uma coisa que você tem que ter desde o começo. Porque se você não tem uma boa rotina com o seu cachorro desde o começo, o seu cachorro já vai começar a apresentar problemas comportamentais. Vou citar vários aqui para você. Um deles é a falta do gasto de energia. Gastar a energia do cachorro, mas o filhote, cachorros adultos também, é uma necessidade básica. Todo cachorro tem que gastar energia de alguma forma. Se você não coloca isso na sua rotina, de gastar energia... Como é que eu vou gastar a energia do meu cachorro hoje? Se o cachorro for filhote, jogando bolinha, cabo de guerra, treinando obediência, correndo com ele pela casa, tem que dedicar um tempo para isso. Se eu não gasto a energia do cachorro, ele vai extravasar essa energia em forma de outros comportamentos negativos. Latindo, destruindo as coisas, agitação em excesso, comportamentos agressivos. Entende? Então, os problemas comportamentais que os cães apresentam muitas das vezes são oriundos de uma rotina ruim que os donos oferecem para os seus cães. Você melhorando a sua rotina, você oferecendo uma boa rotina, não só de gasto de energia, mas oferecendo brinquedos, independência, alimentação regrada. Você consegue já ter um cachorro mais equilibrado, um cachorro mais tranquilo na sua casa. Mas você tem que seguir esse passo a passo desde o começo. Então, o adestramento começa quando? A partir do momento o cachorro chegar na sua casa. o quanto antes. O cachorro chegou antes e já começa. O cachorro chega, e se você não tem uma boa rotina com ele, ele já vai começar a fazer estirar o corpo pela sua casa inteira, ele já vai começar a destruir seus móveis. Ele já vai começar a entender como ele deve agir ou não pela forma que você interage com ele. O cachorro pulou em cima de mim, o cachorro me mordeu. Eu fui lá e dei atenção para ele nesse momento. Ele já está entendendo essa forma de interação comigo. Já está entendendo que quando ele late, quando ele pula, é que ele ganha minha atenção. As pessoas fazem muitas coisas erradas de forma intuitiva. Entende? E essa é a importância de você começar o quanto antes. Por você já começar da forma certa desde cedo. Porque o cachorro, quando ele chega na sua casa, ele chega como se fosse uma folha em branco. Ele não sabe o que ele pode fazer ou não. Ele não sabe o que é certo e o que é errado. Eu tenho que começar a ensinar desde cedo. Eu tenho que começar a mostrar para ele esse direcionamento, trabalhar minha comunicação com o cachorro, para ele não ir aprendendo as coisas erradas de forma intuitiva. Entende? Ou até mesmo de forma ensinada, aprendida, mesmo que seja sem a intenção da pessoa. Uma coisa muito comum na minha profissão como adestrador é as pessoas só me procurarem quando o cachorro já está tendo algum problema. Ele já aprendeu algum comportamento errado, ele já está zoneando a casa toda, está mordendo todo mundo, está fazendo xixi, cocô em tudo quanto é lugar. E aí as pessoas começam a incomodar e elas procuram um adestrador. Mas poucas pessoas procuram um adestramento de forma preventiva. É aquele adestramento que realmente ele é muito bem cedido. Porque a gente começa da forma certa desde cedo. Qualquer adestramento vai dar certo. Se você fizer as coisas da forma certa, se tiver um planejamento de treino, porque assim você vai conseguir desconstruir comportamentos ruins e construir comportamentos novos. Isso não tem problema nenhum. A gente tem que ter um pouco mais de constância. Mas quanto antes você começa, mais rápido e mais fácil vai ser o processo. Vai por mim. E para você que quer aprender a educar o seu cachorro, resolver todos os problemas que você está passando com ele, problemas de cocô, mordidas, destruição, se você já tem um cachorro que está aprontando na sua casa, ou até mesmo para você que tem um cachorro que ainda vai chegar, chegou agora, você já quer começar a ensinar ele, você tem que estar no meu curso Combem Resolvido. O meu curso Combem Resolvido é um curso com aulas gravadas em que eu te mostro na prática todo o passo a passo que você tem que seguir para você conseguir educar o seu cachorro a resolver qualquer problema que você esteja passando com ele. É uma plataforma exclusiva para alunos, com aulas exclusivas, que eu mostro tudo de uma forma organizada e na prática com cães que não sabem nada. Você vai aplicar com o seu cachorro todo dia um pouquinho, 15 minutos por dia. Você não precisa de muito tempo. 15 minutos por dia o que eu vou te ensinar e você vai conseguir ter resultados incríveis, assim como os meus mais de 25 mil alunos que eu já ajudei lá dentro. Beleza? Todos os dias eu recebo milhares de depoimentos, feedbacks positivos. Eu tenho certeza que se você seguir o passo a passo que eu vou te ensinar, você vai conseguir ter um cachorro educado, equilibrado, obediente pelo resto da sua vida. E o melhor de tudo é que você entrando hoje no curso Combem Resolvido você vai ter acesso vitalício. Vai ser seu para sempre. Você só paga uma única vez e o curso fica disponível para você ver e rever quantas vezes você quiser pelo resto da vida. Então não perde essa oportunidade. Isso vai ser o melhor investimento que você vai fazer pela educação do seu cachorro. clica aqui no primeiro link da descrição e entra lá que eu estou te esperando lá dentro para conseguir te ajudar com o seu cachorro. Eu vou responder outra coisa que também me perguntam muito que é além de você começar o quanto antes meu cachorro tem 10 anos, 12 anos, tem 14 anos meu cachorro ainda consegue aprender qualquer cachorro vai aprender. Tenho alunos com cães de 10, 12, 14 anos que conseguem ter resultados incríveis com seus cães mas você só consegue ter resultados se você tiver constância. Com certeza filhotes eles aprendem mais rápido do que cães adultos porque o filhote muitos deles já não tem nenhum comportamento aprendido como eu falei o cachorro é como se fosse uma folha em branco ele não aprendeu nada ainda e eu vou começando a escrever nessa folha eu vou começando a construir os comportamentos. Mas quando a gente fala de cães adultos, idosos também muitos deles já tem vários comportamentos aprendidos que eu tenho que começar a desconstruir e construir comportamentos novos. Então pode ser um pouco mais demorado eu tenho que ter mais constância mas isso não quer dizer que é mais difícil. Qualquer cachorro consegue ser adestrado independente da idade independente da raça basta você fazer as coisas da forma certa você ter planejamento de treino você entender como montar uma boa rotina e você treinar a obediência básica da forma certa e é isso que eu vou te ensinar dentro do curso que eu tenho resolvido e também vou te dar um super suporte e um acompanhamento via WhatsApp para conseguir te ajudar. E eu quero que você comente aqui abaixo também comenta aqui quanto tempo você começou a adestrar o seu cachorro foi quando ele chegou você esperou mais um pouco para começar e fala a idade que o seu cachorro começou a ser adestrado que eu quero saber é isso tamo junto é só o começo